Olá queridos amigos que buscam esperança e força em meio às tempestades da vida. Estou aqui para compartilhar um momento de reflexão e inspiração, que pode transformar sua perspectiva. Você já se sentiu desafiado pelas adversidades, buscando respostas em um mundo cheio de incertezas? Hoje, quero guiá-los através de uma jornada de superação, ancorada em uma poderosa oração de esperança. Imagine enfrentar os vendavais da vida com uma força interior, que transcende as circunstâncias. O que seria capaz de te impulsionar a seguir adiante, mesmo quando tudo parece estar contra você? No decorrer deste vídeo, mergulharemos em uma oração que não é apenas palavras, mas uma fonte de conforto e encorajamento. Descobriremos como podemos encontrar significado nas adversidades, transformando desafios em oportunidades de crescimento. Esta não é uma jornada isolada, é uma jornada que compartilhamos. Em meio às palavras desta oração, encontraremos conselhos que podem iluminar nosso caminho, fortalecer nosso espírito e inspirar a esperança que por vezes, parece tão distante. Antes de continuarmos, convido-os a se juntarem a nós. Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Quero que façam parte desta comunidade que busca inspiração e força juntos. Agora vamos começar esta jornada de transformação. Ó Pai Celestial, fonte de toda esperança e fortaleza, dirijo-me a ti Senhor neste momento de tribulação. Em meio às adversidades que cercam nossas vidas, buscamos a tua orientação e consolo. Recordamos as palavras inspiradoras do Salmo 23, onde Davi proclama, que mesmo quando caminhamos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer, pois tu estás conosco. Que possamos encontrar conforto nessas palavras, sabendo que a tua presença é a luz que dissipa as trevas ao nosso redor. Senhor, em Filipenses 4, versículo 13, Paulo nos lembra de que tudo podemos naquele que nos fortalece. Conceda-nos a força para enfrentarmos os desafios que se apresentam diante de nós. Capacita-nos a superar as adversidades, com a confiança de que a tua graça é suficiente para nos sustentar. Ao refletirmos sobre as Escrituras, aprendemos com a história de José, cujas dificuldades foram transformadas em bênçãos, através da tua providência. Que possamos, como José, confiar em que tu és capaz de transformar as situações mais difíceis, para o nosso bem. Em Mateus 11, versículo 28, Jesus nos convida a levar os nossos fardos até ele, prometendo-nos descanso. Confiando nesta promessa, depositamos diante de ti, Senhor, as nossas preocupações e aflições. Dá-nos a paz que excede todo entendimento, como mencionado em Filipenses 4, versículo 7. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, somos instruídos a confiar em ti, Senhor, de todo o coração, e a não depender do nosso próprio entendimento. Ajude-nos a confiar plenamente em ti, Senhor, mesmo quando não compreendemos os desígnios da tua vontade. À medida que enfrentamos as tempestades da vida, que a nossa fé seja como a âncora firme e segura. Que possamos ancorar a nossa esperança na tua fidelidade, sabendo que és o mesmo ontem, hoje e sempre. Conceda-nos, Senhor, a sabedoria de discernir as lições que as adversidades nos ensinam, e a coragem de aplicá-las em nossa jornada. Amado Pai Celestial, em momentos de desafios e tribulações, buscamos tua presença reconfortante. Dá-nos a força para enfrentarmos as adversidades com coragem e serenidade, confiando em teu plano para nossas vidas. Que tua luz dissipe as sombras da incerteza, e que tua graça seja a âncora que nos sustenta nas tempestades. Ajude-nos a encontrar lições de crescimento nas dificuldades, e a cultivar a esperança que só tu podes proporcionar. Conceda-me a sabedoria para entender que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, estás ao nosso lado, guiando-nos com amor e cuidado. Que através da superação das adversidades, possamos emergir mais forte, confiante na tua providência. Agradeço profundamente por dedicar seu tempo a esta jornada de reflexão e oração. Se este momento ressoou em seu coração, compartilhe suas experiências e intenções nos comentários. Estamos aqui como uma comunidade de apoio. Não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar as notificações, para continuarmos juntos nessa jornada de inspiração diária. Sua participação é fundamental, para que essa luz de esperança alcance mais corações. Fique atento aos próximos vídeos, que serão lançados todos os dias às 6 da manhã e às 18 horas. Convido vocês a se juntarem a nós, tornando este espaço um refúgio diário de positividade e reflexão. Agradeço por fazerem parte desta comunidade de fortalecimento em Cristo. Que sua jornada seja repleta de paz e inspiração. Que a nossa fé se fortaleça à medida que aprendemos a depender cada vez mais de ti Senhor. Em nome de Jesus, nosso Salvador e exemplo de esperança. Amém. 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 Amém.